Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Kurama ou Shukaku, como tá escrito aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá, começando pro meu pai Shukaku. Ah, então eu então, né? E 3? Agora, com o seu Goku da linguinha. E agora, com o Kurama. Ah, e agora que eu sei que todo mundo vai comentar Kurama, né? Quem será que comentou mais, será? Kurama! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido. Tô falhando, a gente tem que fazer isso aí, porque... Além de deixar o Naruto feliz, vai também trazer alguém de volta aqui, lembra? Nas reuniões de beijo de caldo? Era muito legal, era. Eu não lembro, mas se você entender, você vai pedir isso pro seu pai? Ah, permissão, Kurama, a gente vai lá, a gente vai mesmo. Eu não sei se ele vai gostar muito da ideia, sabe? Mas era o tempo que a gente descobriu, já. Tá bom, vou, 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 vou. Vamos lá. Ô, Gara! Oi, Gara! Pera, alguém... Pera, Shukaku e o Wicks são o Kuzil? Ué! O que o filho das bijus tão fazendo aqui? Bom, aí a gente veio, 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 maior saudade de você, sabe? É, maior saudade. Saudade de mim. Mas você, nossa, que legal, ia ser legal visitar de novo aquela cidade toda de areia. É. E por isso que você quer essas carinhas de suspeito? É, 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 o, 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 o Shai é o Kufara. Olha, eu falho, é, então, a gente gosta muito daqui, né, como você sabe. Você pode fazer um favor pra gente? Não, não, deixa que eu falho. Não, agora deixa você falhar. Ah, tá bom. Não, 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 falha você. Não, deixa que eu falhar. Não, você falha. Eu não quero falhar. Não, falha, 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 falha... É paixão! Não! Não, difícil ter areia. Ok, ele tem areia também. Dentro do Mercado de Kazekage. Ah, é feio de areia também. Uh, abriu aqui. Ó, tem um choque aqui, ó. Ar-condicionado natural. Ar-condicionado natural. Conserta isso, vocês acabaram de quebrar. Você tem a sede de emergência agora. Tá bom, eu conserto, pera. Ah, não. Ai, deu. Agora vocês têm mais sede de emergência. Filho mais ruim. Filho do Shukako! Tá, vem aqui, galera do deserto. Que foi? Vou te perguntar. Você nem escutou o que eu quis dizer. Mas eu sei que a resposta não. Escuta a nossa proposta primeiro. Hum. É, a gente ia fazer uma coisa muito legal. Hum. Então, a gente está indo atrás de um templo antigo de outro Shukuki que a gente descobriu, né? Aham. A gente descobriu que talvez esse Shukuki tenha poder de voltar as coisas no tempo. Isso significa que a gente pode trazer a Kurama de volta, você aceita? Não! Por que não? O Naruto pode ficar feliz comigo, né? O que que é? Pera, agora. É trazer a Kurama de volta? Pera. Papai, você está aí dentro? Cara. Ah, eu estou sim. Não, mas o Naruto vai ficar feliz comigo, Shukako. Eu ouvi, Kurama. Não, mas vai falar que você não sente só. Oi. Papai. Não estava espiando. Não estava. Papai. O que? Como assim, não quer trazer a Kurama de volta? Não quero. Mas é... Mas é seu irmão. É, seu irmão. Não, não traz. Não. Ah, fala a verdade, papai. Você está com maior saudade dela, vai. Quero. Não. Quero. Está com saudade. Lá no fundo, você sabe o que você quer, Shukako. Só um pouco. Não. Vai trazer ela de volta, então, é? Alguém tira o cachorro aqui no meio da rua. Cachorro, é? Olha que diapes aí nele, desculpa. Bom, mas o Naruto vai ficar super feliz comigo se eu trazer ela de volta, né? É, e ele vai deixar você visitar mais lá? Será que eu vou ser o melhor amigo dele? Será que eu vou ser o melhor amigo dele, não, Sasuke? Olha, o senhor não vai ter que fazer nada. Só aceitar nosso pergaminho de missão. É. Lembra que a gente só pode fazer coisas caso você aceitar, né? Tá, eu aceito, mas tem que ter meu nome nisso, né? É, né, assina aqui. Uhum, assinar. Botilhado aqui, ó. Uhum, botilhado. Nessa casa aqui, ó, se você ver aqui, ó, tem aqui na rúbrica, né? Aham. Aqui, ó, entrei nessas três páginas aqui também, ó. Ah, tá bom, aqui, aqui, aqui já é um vistinho. Aham, pronto, pronto, pronto. Mas, ó, é bom falar pro Naruto que é pra mim, viu? Eu que trouxe de volta. Ah, você que trouxe de volta. Aham, isso aqui é porque ele é mó legal no, no, sempre. Ah, e eu sei que o Shukaku tá com saudade, né, Shukaku? Claro. Então, pode levar o Shukaku comigo? Hum, pode, vai, mas toma conta dele, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Se bem que ele é meu pai, né? Ele tinha que tomar conta de mim, mas eu vou ter que tomar conta dele. É verdade, né, filho? É verdade. Ok. Então vamos, 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 o Shogoku. Bora, 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 bora. Vem, papai, vem, papai. Vamos, então. Papai, acho que entrou, acho que entrou a areia no seu sapato aí. Deixa eu coelhar aqui, galera. Ali, lembra, né? A gente viu nas escrituras, a gente tem que, sabe o quê? Tem que trazer um olho do perdido pelo tempo. Lembra? É, isso aí, mas muito cuidado com ele, tá, Shukaku, respeita, ele faz isso com ele. Aí eu fui lá no estoque dos Jogas. Aham. Peguei o Byakugan. Já, já, de boa. E dei uma pitadinha de chaca de Ujumaki. Já se fazia ruim? Aí, aí, aí virou um Jogan. Pera, filho. É assim que funciona? Pera aí, pera aí, pera aí, que tem, lá tá, você tá vendo, tá vendo? Papai. Cuidado, não falha nada anormal pra ele, hein. É, respeite muito, respeite muito bem ele. Ele é um tchutchuki barganhador, tá? Entendi. Caiu, tchutchuki. Lembra que ele não pode tocar na gente e nem fazer mal pra gente, só barganhar. Senhor tchutchuki, meu filho quer falar contigo. Olá, senhor tchutchuki barganhador. Oh, pera, você é filho de Shukaku. É, meu filho. Eu sou filho de Shukaku, que é filho do Hagoromo, que é filho de Kaguya, que é filha do, 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 do Suki. E você, grandão, quem é você? Eu sou, quem sou eu? Aí eu pergunto quem sou eu? Hum, não reconheço. Não reconheço. Ah, eu sou filho de Son Goku. É, olha a linguinha dele ali, ó, que ele tá fazendo. Hum, se esse cara não reconhece a besta mais forte, então não é ninguém. Hum, mas a besta mais forte é a Jube e depois a Kurama. Hum, não sabe o que tá falando. Olha só o que ele disse, é verdade. Hum, eu não sei quem é você, grandão. Shukaku. Pera, você é o Shukaku? É, isso é Shukaku, é Kaguya. O que é que eu seria mais? Eu imaginava ele maior, com uma cara de mal. Meu pai de manhã tem uma cara inchada, relaxa lá. Ah, eu achei que ele era maior, mas ele é um cachorrinhozinho. Acabou de acordar, sabe, tchau, tchau. Não olhou pra cara. Eu achei que ele era mais mau. Então, eu trouxe o que você pediu. Hum, então me entregue. Isso não daria ruim nunca, né? Não, não, não. É só as estrelas da verdade do Sr. Hagoromo. Aham. Tinha um barganhador, não é? E o Joga. O Jutsu perdido do Clão Shutsuki, muito bem. Ah, é só isso. Hum, o que vocês querem em troca? Queremos que você traga Kurama de volta. Lá para o mundo. Hum, Kurama, tudo bem. Eu não quero. Usa seu, usa seu, usa seu, usa seu. Hum, ela está voltando. Ela está voltando. O que? Tudo bem. Espia daquilo. Kurama está de volta, vida. É sério mesmo? Sim. Meu pai está feliz e triste que ele não gostava da Kurama. Mas é irmão dela, então ele fica mó triste. Mas tem certeza que ele é o Shukaku. O que é? Eu sei. É que meu pai exala esse não-shukakês aí de vez em quando. Só que não parece muito, sabe? Mas é ele, eu prometo. É, porque eu acho que só ele que tem uma causa, né? Verdade. Tanto que meu pai queria ser besta de causa de sabe de quem? De quem? Gama! Gói! Gói! Vocês não especificaram qual o tempo a Kurama era pra vir. Como assim? Eu trouxe no momento que eu queria. Gama! Tira esse cara aí, um charlatão. Esse negócio aqui que eu nem sei. Vem cá, vem cá. Papai, papai. Vamos fazer aqui a viagem rápida. Eu vou entrar em cima da tua cabeça e tu leva a gente lá pro Kurama, vai. E eu posso correr? Pera, pera, deixa eu entrar na cabeça. Pronto, vamos olhar. Vai, vai então, vai! Bora! Cuidado, vai quebrar os muros. É pra cá, pra cá. É... Papai, anda só na pontinha do pé, vai. Só no sapatinho? É, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, saco louro que é muito fechada. Cuidado! Papai, você vai... Papai, de novo. Naruto vai reclamar. Ai, ai. Pera, pera, eu tô indo, pera. Pula aí, eu fiquei em cima do muro. Ai, pera aí, então... Pula! Cuidado! Ai, papai! Vai encher de areia. Ai, ai, tá com areia. Ai, 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 ai. Desculpa, pera. Ai, por que minha casa tá enchendo de areia? Ai, pera que não é meu pai. Falei uma moça pra dar os técnicos. Desculpa, é meu pai. Ai, então vou pular direto na boca aqui. Não, 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 papai. Não, papai. Oh, não, Kurama! Oh! 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 Ih! Ah! 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 Oh, Kurama! Pera, essa Kurama... Não me diga que... Eu tô sentindo um chakra. Sentiu um chakra? Não, 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 Kurama, não, 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 não. Salve, Kurama! A gente é o filho do... Eu sou o filho do Chukaka e ele é o filho do... Se você lembra da gente, né? Eu tô sentindo esse chakra, meu filho. Que é você, não é o Kurama? Família! Ai, uma calda! Leandro, beijo mais fraca. Como é que vai você? O que você falou? Tio Kurama! Tio Kurama que saia de você. É Tio Kurama! Quem é vocês? Não me lembra. Oh, gente! Tio, 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 tio... Cês sabem por que o Naruto tá tão... tão atunto já? Ah, é porque... Ah! assim. Ah, você que era... Ah, ele se revelou na época que o Naruto era criança. É. Peraí, então o Naruto não deu choquinho? Não. Então o Naruto não fez você ficar com o ciúme dos sapos? Não. Gente, mas é incrível. Tiraram um selo. Peraí. Tiraram um selo? Tu não tá controlando o corpo do Naruto, né? Tô. É meu corpo. Ah, não. Naruto. Naruto, você tá aí? Ah, por que que ele tá assim? Então, é que a gente trouxe a Kurama de volta, só que acho que em outra época a gente fez uma barganha com o Tchutchuki lá que barganha as coisas, e aí ele trouxe de volta. É. Agora que eu tinha me recuperado que ela se foi, vocês trouxeram de volta. É, mas agora você tem o poder sobre o mano de novo, não vai ter que ficar usando óculos de Black O'Gan. E se um dia usar o modo Mario de novo? Ah, mas Ah, mas você vai, eu já vai, né? Você aprendeu. Não, não. Até parece que uma biju ia usar o modo Mario para o Jinchurikão. Você que pediu ainda. O Naruto! Até parece que o modo Mario... Foi você que pediu para o Naruto usar e ainda mentiu falando que ele ia ser derrotado. O quê? Seu Naruto era mal parça, Kurama. Não, não era. No final das contas, a Kurama foi mal fofinha no final, né? Não, fique aí. É, quer dizer, ela dá um choquinho. Ai, ai, Kurama é fofinha. Ai, que fofinha que ela é. Ai, ai, ai. Biju Dama, é. Ainda bem que eu escapei. Ai, ai, ai. Não se foda assim com a mão mais forte, Kurama. Quer fazer a batalha de Biju Dama ou uma cauda? Aqui na cidade do Naruto, é? Na vila deles? Não, ninguém liga para essa vila. Ah, beleza. Você ligava. Não ligava? É, o Naruto liga. Gente, que... Que época vocês trouxeram a Kurama? Então, eu acho que é quando você era bem pequenininhozinhozinhozinho rebaixado. Eu vou ter que virar amigo dela de novo, ou é? Vai. É só ir lá, é só entrar dentro. Mas isso aí deixa com você. Pelo menos agora, até o final de semana, tenta deixar ela legal que ela vai para o reunião das Biju. Bora para casa de novo, papai? Vamos? Nosso trabalho está feito aqui. Nós estamos causando muito problema aqui já. Não é verdade. Modo Kurama. Modo Kurama. Não sai. Modo Kurama. Não vai. A gente está no recuidou, vai. Vamos ter que currar para funcionar. Tem uma dica, Naruto. Fala sobre a vontade do fogo. Fala sobre o teu passado. O balancinho lá e pá. Vontade do fogo. Eu prometo que o Naruto não é melhor amigo do Uchiha, tá? Prometo. É, o Naruto faz aquele seu discurso. Boa sorte, Naruto. Tem até um cavalo para te ajudar a falar. Tchau. Tchau, uma calda. Tchau, papai. Calda de chocolate. Vamos.